Eu conheço esse corpo que já tá na lina Eu conheço esse corpo que já tá na lina Eu conheço esse corpo que já tá na lina Eu conheço esse corpo que já tá na lina Eu conheço esse corpo que já tá na lina Eu conheço esse corpo que já tá na lina Eu conheço esse corpo que já tá na lina Eu conheço esse corpo que já tá na lina Sim, 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 oi, não, não. Sim, sim, oi, não, não, não. Sim, sim, oi, 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 não, não. 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 Sim, oi, não. Sim, oi, não, não. Sim, oi, não, não. Sim, oi, não, não. Não, não, não. Não, não. Sim, oi, não, não. Sim, oi, não. Não, não. Obrigado.